E aí pessoal do TecMundo, a gente está aqui no stand da AMD, na CES 2016, e a gente acabou de testar o HTC Vive, que é o óculos de realidade virtual da HTC em conjunto com a Valve, em conjunto com o Steam. O que a gente achou desse aparelho? Ele tem um design que é bem parecido com o Rift, para quem já viu, ele é extremamente leve, e diferentemente do Rift, da versão Consumer Edition, ele não tem o headphone, então você tem que colocar um separado, isso não chega a prejudicar o uso, ele também tem só um cabo, que liga no computador, mas o que realmente chama a atenção é a rapidez com que as imagens passam e a fluência, então a gente não sofreu nenhum tipo de motion sickness, não teve em jogo, não teve nenhum problema, que é o que acontecia com algumas versões antigas do Rift, por exemplo. Os dois controles são um dos principais diferenciais do produto. O demo que a gente testou, um jogo de tiro em primeira pessoa, cada uma das mãos um controle, cada uma das mãos uma arma diferente. Então é uma coisa muito legal você poder ver os inimigos se aproximando de você e poder apontar a arma. Não é como você usar um joystick para jogar, você está ali dentro, você literalmente aponta a arma, pode andar para os lados, se abaixar, correr, atirar. Foi uma das experiências de realidade virtual mais sensacionais que eu já vi nos últimos anos. A gente já havia testado as versões anteriores do próprio Oculus Rift, o Developer Kit 1, 2 e a versão Consumer final, e tem um detalhe que eu achei muito interessante, que é o fato de você poder se deslocar pelo cenário. Então é como se você tivesse um ambiente delimitado, e à medida que você caminha para a direita, caminha para a esquerda, anda para a frente, se abaixa, todos esses movimentos fazem sentido dentro do jogo. Então se você vai pegar uma arma que está no chão, por exemplo, você não apenas para aqui a qualquer distância e pega, você precisa realmente se abaixar, apertar os gatilhos para fazer a ação de pegar a arma. Então o que dá para perceber ali é que dá uma evolução muito grande, e o nível de diversão que você tem ali no jogo, principalmente nessa demonstração de zumbis que a gente teve a oportunidade de jogar, é muito divertido. Você tem questões como precisão de mira, como a rapidez que você se move, tudo isso é válido e a experiência foi a melhor possível. E acho que o mais importante de tudo é que o que acontecia das outras vezes e não aconteceu agora é aquela sensação que a gente tinha no final, que você ficava um pouco enjoado, um pouco tonto, por aquela questão de você perder a noção do espaço. E aqui não, a gente se sentiu muito bem, saiu do jogo tranquilamente, então houve uma evolução muito grande nesse sentido e o Vive se mostrou uma surpresa extremamente agradável aqui para a gente. Então pessoal, é isso aí, isso foi o HTC Vive para você do Tecmundo. Fique ligado na nossa cobertura da CES 2016 e até a próxima. Show! Show!